A gente não pode fazer determinadas concessões, acho que os nossos valores são fundamentais, acho que a gente tem que dialogar com a sociedade civil, apostar nos movimentos sociais, entender que o papel do nosso partido, o papel das campanhas é o fortalecimento das lutas que já acontecem no dia a dia de cada cidade. E tem apostado na criatividade, então tem bairros, por exemplo, que já fizeram pejuada para arrecadar recurso, bairros que já fizeram uau, bairros que fizeram bicicletada. Então cada bairro tem pensado formas criativas de dialogar com a comunidade da vizinhança e apresentar a candidatura do Marcelo Preixo e o pessoal. Eu sou de uma geração que se encantou com o PT e que se desencantou com o PT e com a política. Acho que essa campanha traz para as ruas do Rio de Janeiro uma juventude que já nasceu no desencanto, já nasceu numa política despolitizada e através dessa campanha descobre a alegria de estar nas ruas, de pensar na cidade, de dialogar com o povo. É uma campanha dos nossos sonhos, que a gente está fazendo tudo que a gente acredita e que está dando certo. É impressionante a energia que tem nas ruas e principalmente tendo a juventude como combustível. No final do seu ano, você não tem eleição em Brasília, não é? Você tem eleição de principais em Brasília, mas a política continua. As lutas, as lutas sociais, a gente tem que continuar independente de ter ou não ter eleição. Olha, vocês já acolhentos a um temático que a gente tem que fazer a capital que pode não ser a capital da burocracia, da máquina administrativa cisunda, cinzenta, anticorvo. Brasília não pode ser um detrito federal, e sim a capital da república com o que tem de mais bonito, com um traço genial de um tempo que você tem de desenhar. É você, é o ser humano, é o brasileiro. Olha, um grande abraço a vocês de Brasília. Obrigado pela força. Hoje eu acho que a internet faz com que essa campanha municipal tenha um perfil nacional. A gente está recebendo muito apoio, muita ajuda, até de doações, mas ajuda principalmente de ideias, do programa, de incentivo. Eu acho que essa energia tornou um sonho municipal um sonho nacional. E a gente espera poder contribuir para que todo o Brasil tenha uma campanha tão bonita quanto essa que a gente está fazendo aqui.